...gestão e preservação de jardins históricos. Eu sou Jeane Trindade, sou funcionária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e também sou professora da Universidade Estácio de Sá. E gostaria de agradecer muitíssimo a coordenação do evento, na pessoa da Ana Pessoa, na pessoa da Ana Pessoa, do Rubem G. Andrade, do Douglas Vassolato. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para a gente poder conversar, debater, discutir, enfim, aprender um pouco mais de como cuidar desses nossos jardins históricos, que eu tenho certeza que, assim como eu, é objeto de amor de todos que estão aqui dentro dessa sala. Especialmente, eu gostaria de agradecer, sim, a todas as pessoas que estão aqui pelo fato de nós estarmos aqui discutindo esse assunto, que para mim, especialmente, é muito caro. Em 1993, eu estava, não digo recém-contratada, eu estava na Prefeitura do Rio de Janeiro há sete anos, sem contar os dois anos que eu tinha sido estagiária, então, eu já estava na Prefeitura há nove anos, e foi me dado o desafio e a tarefa de ser responsável por uma grande área da cidade do Rio de Janeiro, responsável pela conservação dessa área, e nessa área que eu era responsável tinha, simplesmente, o passeio público do Rio de Janeiro, eu tinha o Campo de Santana, eu tinha a Quinta da Boa Vista, e eu tinha o Parque da Arquidmatos para cuidar, entre outras atribuições. Então, naquela época, há mais de 20 anos atrás, foi um desafio imenso encarar essa tarefa, porque pouquíssimas pessoas falavam de conservação de Jardins Históricos, naquela ocasião, e eu confesso que eu fui estada a esse cargo, simplesmente porque eu tinha uma especialização em História da Arquitetura, em História da Arte, e naquele momento era o que mais se aproximava para ser o termo que a gente usa hoje, gestora desses grandes parques. Muita coisa mudou nesses 20 anos. E muitos de vocês que estão aqui, e eu não vou nominar, porque eu vou ficar emocionada, fazem parte da minha história pessoal. Eu aprendi com cada um de vocês. Aprendi mesmo, e por isso que hoje posso estar aqui com vocês conversando sobre esses Jardins Históricos. E aí, vou falar um pouco dos desafios que fez parte dessa minha vida profissional durante esse tempo que eu fui responsável por esses parques. A primeira coisa que ocorreu foi o total desconhecimento que eu tinha e a população que eu tinha. Conforme isso que eu falei para vocês, eu já tinha feito uma faculdade de arquitetura, eu já era profissional da prefeitura há sete anos, eu já tinha feito uma especialização em História da Arte, História da Arquitetura, e eu não tinha a menor ideia do que seria um jardim histórico. E aí eu tive que me deparar com isso, e essa busca do conhecimento desse bem para eu poder ajudar nessa conservação, ela foi fundamental. Então, compartilhando um pouco dessa minha vivência, dessa minha história de vida com esses meus jardins históricos, como eu costumo dizer, nós entendermos o valor histórico do que aconteceu em cada daqueles espaços é fundamental para que a gente possa ter um respeito por esse espaço. Junto com isso, é natural que também a gente conheça o estilo paisagístico que esse espaço compõe. Eu me lembro que isso, para mim, foi mesmo o meu divisor de águas. eu assumi em agosto de 93, e em setembro é o Dia das Árvores, o Dia da Árvore comemorado no Brasil inteiro. E, claro, que o prefeito solicitou o plantio significativo de algumas árvores simbólicas no Rio de Janeiro, e, naturalmente, o campo de Santana parecia o local mais apropriado para fazer o plantio dessas árvores. E eu, do alto da minha ignorância, não tendo a menor ideia de quem era Glaziú, qual era o estilo daquele jardim, resolvi plantar uma série de árvores dentro do campo de Santana, exatamente nas bacias, onde a gente sabe muito bem que ali, hoje, a gente já sabe que aquele espaço é o espaço mesmo do vazio, é o espaço do gramado, é o espaço de respiração, e que todas as árvores, naquela composição paisagística, ela deve ficar sempre nas extremidades dos parques. Eu brinco sempre que as cutias, que são as grandes sacerdotisas do campo de Santana, fizeram o favor de comer o fústito de todas as árvores, e elas morreram naturalmente, me livrando desse pecado que eu havia feito por Glaziú. Então, foi assim. E, nessa ocasião, eu me lembro muito bem que, no dia desta inauguração, dessa cerimônia, uma colega minha, de formação, virou para mim e falou assim, Giane, isso não tem nada a ver com o projeto do Glaziú, no dia da cerimônia, e eu virei para ela e falei, projeto de quem? Então, muitas das vezes, as pessoas que estão colocadas naquela situação para gerir um parque ou um jardim histórico, desconhecem completamente o valor daquele bem. Desconhece o valor histórico, desconhece o valor paisagístico, desconhece as condições físicas, dos elementos que estão lá colocados, sejam eles elementos naturais ou elementos construídos. E isso tudo dificulta muito a nossa preservação desses espaços. Então, é com muita emoção mesmo que eu vejo vocês aqui, a gente aqui discutindo sobre isso, porque só assim que, de fato, esse fato ou tantos outros vão deixar de acontecer no Brasil inteiro. Ainda somos poucos. Eu lembro que, em 1993, também, eu falei a primeira vez com um colega de Bauru, o Cláudio Goia, para a gente fazer um seminário sobre jardins históricos, e ele falou, Giane, cabe numa Kombi, não dá para a gente fazer um seminário assim. E agora, por esforço da Ana, do Douglas, do Rubens, a gente está aí no quarto, e aí é muito bom, muito bom, poder estar aqui com vocês. Três coisas só que eu gostaria de falar antes de chamarem os nossos convidados, que, de fato, eles que vão ter aqui uma contribuição interessante para dar, é que a gente precisa pensar quando está tratando da gestão e da preservação de jardim histórico. Primeiro, a questão do conhecimento do bem. Isso é fundamental, o conhecimento do que ocorreu historicamente naquele espaço, conhecer o autor daquele projeto, conhecer o estilo daquele projeto, conhecer essas condições físicas, saber como é que se mantém esses elementos, sejam eles naturais, sejam eles construídos, e a gente vai falar muito disso. A gente já avançou muito no cuidado das rocales, a gente já avançou muito no cuidado das nossas peças de ferro fundido. Eu me lembro que, hoje, pensando o que eu já fiz nesses nossos jardins históricos, chega a me dar até um arrepio, mas isso aconteceu por falta de conhecimento. a gente precisa pensar como é que nós, que somos interessados nesse tema, a gente vai conseguir verbas para ter esses jardins históricos bem cuidados e bem preservados, e essa é uma discussão que está posta hoje na sociedade e que a gente precisa enfrentar. Muitas vezes, nós que somos da área técnica ou da área acadêmica, a gente não tem o bom trânsito na área política ou na área empresarial, e a gente precisa atravessar essa barreira se, de fato, a gente quiser cuidar dessas paisagens, desse patrimônio. Então, talvez, parcerias público-privadas, que a gente já sabe que têm acontecido naturalmente, com supervisão de conhecedores, podem ser uma solução, mas, principalmente, a gente tem que envolver a comunidade. As pessoas que utilizam aqueles jardins históricos precisam dar valor àquele jardim histórico. E isso que é importante. Elas têm que entender que aquele espaço não é só mais uma área verde, ela é também uma área verde. não é só mais uma área de lazer, ela é também uma área de lazer. Mas, além de ser a área de lazer e, além de ser a área verde, ela é um bastião da nossa memória. Ela é que nos define como um povo, como nação, como sociedade. São os elementos que fornecem a nossa cultura. Se nós não fizermos isso, se nós não divulgarmos cada vez mais o valor cultural desses espaços, cada vez mais ficamos sujeitos a que pessoas façam qualquer intervenção dos nossos jardins históricos. Eu resolvi agora colocar brinquedos no jardim da casa de Rui Barbosa porque vêm tantas crianças aqui. Então, vale a pena, por exemplo, colocar brinquedos. Claro que botar brinquedos para as crianças sempre é muito bom, porém, nós precisamos saber qual o lugar certo para colocar cada coisa. e aí nós temos que ter a comunidade como parceira nossa. Então, mais uma vez, essa é a importância de nós estarmos aqui discutindo. E aí, para nós sabermos exatamente o que está sendo feito em vários cantos do mundo e do Brasil, nós vamos ouvir três contribuições nacionais. Eu vou chamar primeiro a Edneira Ujo. Queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho dela, da história profissional dela. Cada pessoa vai ter 20 minutos e eu vou controlar para que sobre aí para a gente uns 15 minutos, 20 minutos para a gente fazer um bate-bola que eu acho que esse tema é bastante interessante. Edneira, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu também queria agradecer o convite para poder participar dessa mesa hoje e começar a minha fala dizendo o seguinte, eu não sou pesquisadora, não sou historiadora, não sou arquiteta, não sou nada que nenhum de vocês aqui. Eu sou, na realidade, formada em comunicação social, em relações públicas e vim parar na gestão de um parque de 1799 por um mero acaso. Eu vou falar um pouquinho só dessa abertura do parque, porque um colega que trabalha conosco lá no parque participou da mesa de hoje cedo, falando da importância histórica desse parque para o Brasil. Então, assim, me desculpem a falta de habilidade com a fala, porque realmente não é a minha praia. Mas vou tentar falar para vocês um pouquinho do que a gente está realizando em Ouro Preto com esse parque chamado Vale dos Contos. Essa vista é a vista, quando você entra no parque, a principal vista do Centro Histórico de Ouro Preto. ele foi um parque fundado em 1799, por Ordem Regia, é o segundo parque, é o segundo jardim botânico da América Portuguesa. A primeira noção de botânica é de colonização holandesa em Recife, depois, dois anos, três anos antes do Parque de Ouro Preto, o Grão Pará, na sequência, Ouro Preto, depois São Paulo, Goiás, todos vocês têm grande conhecimento disso. O que acontece com o Vale dos Contos é que ele atravessa, eu não sei se vocês conhecem Ouro Preto, ele atravessa o Centro Histórico de Ouro Preto, de cima a baixo. Esse parque, ele teve grande importância na época colonial, porque as plantas eram aclimatadas, elas vinham de todas as colônias, Sabará, Diamantina, Mariana, vinham da África, de Portugal, eram aclimatadas lá e depois, disseminadas pela colônia, plantas indígenas, passam-se 200 anos e esse parque cai num completo esquecimento. E, em 1986, o então prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, sabendo da existência desse parque, convida a Fundação Roberto Marinho para fazer uma pesquisa de levantamento da história desse parque e querendo recuperar esse espaço público e devolver esse espaço para a comunidade que pouquíssimos sabiam da existência dele. Começa um processo de pesquisa, foi convidada à Universidade Federal de Viçosa para fazer todo o levantamento de espécies, de árvores e pensar um projeto. Eles pensam todo o projeto, junto com a parceria com o IFAM, uma série de órgãos e, quando está tudo pronto para a execução, vêm as eleições, o Ângelo perde a futura eleição e o prefeito que tomou posse na sequência, falou, mas parque? Eu vou gastar dinheiro com parque? Eu quero saber de parque? Eu tenho outras prioridades. Essas não são minhas prioridades. Então, o projeto fica engavetado por 20 anos até o Ângelo se candidatar em 2004, reassumir a Prefeitura de Ouro Preto e, novamente, fazer toda a recuperação dessa documentação, desse parque, juntamente com a Fundação Roberto Marinho e, dessa vez, com o IFAM. Na época, Luiz Fernando de Almeida era presidente do IFAM, o Ângelo procurou Luiz Fernando em Brasília e, juntos, foram conversar com o Gilberto Gil, ministro, na época. Ficaram todos encantados com o possível resgate desse parque, de tudo que ele representou e conseguiram uma verba do Monumento Abide para a recuperação desse parque. Final da eleição, Ângelo se candidata novamente, felizmente, dessa vez, ele foi reeleito e, na sequência, começa a obra de recuperação do parque. Só que, nesses mais de 250 anos de inatividade, o cartório de Ouro Preto pegou fogo e não existe registro nenhum, nenhum dono dessas casas tinha registro de confrontamento. E o parque, ele permeia a cidade de fora a fora, dando no fundo das casas. Tinham 40 famílias que moravam no espaço do parque, que foram invadidas, e começa todo esse processo. Antes de começar a obra do parque, desapropriar, essas famílias, blocar essas pessoas em outros espaços, e aí, finalmente, começa a obra. E, em 2008, o parque ficou três anos em obra. Lá era depósito de material velho de construção das casas, geladeira velha, sofá velho, tudo que era velho era lá dentro. E é um espaço, ele é um vale que não tem como a gente entrar com carro. Então, a obra foi enorme, porque tudo foi tirado com carrinho de mão, carregado em sacos. Então, ela demorou um bom tempo. Em 2008, o parque é entregue para a população de Ouro Preto, que não tinha o menor conhecimento daquele parque. festa, parque entregue. E aí, de repente, a prefeitura descobre que ela tinha ganhado um elefante verde. Aquele parque custava uma fortuna de manutenção para os cofres, porque meus colegas vão falar de São Paulo e Rio. Eu estou falando de uma cidade de 80 mil habitantes, então, as minhas proporções são menores que as deles. E aí, o Ângelo me chamou e falou, eu coordeno, coordenava na época o Festival de Inverno de Ouro Preto pela Universidade Federal de Ouro Preto por sete anos, Fora um das Letras, um evento de literatura que a gente tem em Ouro Preto. Eu tenho uma empresa de eventos, atendo empresas, então, eu faço eventos corporativos. O Ângelo me chamou e falou, olha, tem esse problema aqui, não tenho dinheiro, não tenho orçamento previsto para essa gestão. eu tenho seis portarias 24 horas, o parque fecha dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, eu tenho jardinagem, eu tenho uma série de coisas, e aí, me ajuda a pensar em alguma coisa. Eu falei, sem dinheiro? Como? Como que eu vou te ajudar? Mas aí, fui pensando, chamei algumas empresas, porque lá é uma área mineradora, então, você tem Vale, Samarco, Gerdau, ninguém se interessava pelo projeto. Aí, eu falei, vamos colocar esse projeto em lei de incentivo, mas como colocar a gestão de um parque histórico que está ligado à Secretaria de Meio Ambiente em lei Rouanet? Porque, a meu ver, porque eu trabalho com lei Rouanet nos meus outros projetos culturais. Como fazer isso? Posso fazer? Não. Eu poderia fazer pela minha empresa? Não. O parque é municipal. Então, legalmente, por que a minha empresa está fazendo? Não, de A, B, C ou D? Teria que ser aberta uma concorrência, só que quem é que ia pegar aquilo? Quem é que ia se interessar por aquele custo fixo mensal sem saber se ia ter patrocinador, se não ia? Aí, Ouro Preto tem uma agência de desenvolvimento econômico que, ela é uma OSCIP, que cuida de ajudar o poder municipal a gerir, certas, ela tem as suas ações, mas também é uma parceira do poder público municipal. Então, eu procurei a ADOP, falei do que a gente estava enfrentando e perguntei, vocês topam ser a proponente para a gente colocar esse projeto em lei de incentivo e tentar uma verba para gerir esse parque? E eles toparam, fizemos um termo de cooperação técnica entre a prefeitura e a ADOP. Então, saímos da questão da licitação, de ter que licitar uma empresa, foi um termo de cooperação técnica e nós colocamos o projeto em lei de incentivo. Aí veio outro problema. Como é que eu vou colocar isso em lei de incentivo? Isso não cabe na enronia. Aí quebrei bastante a cabeça e falei, olha, eu tenho um parque histórico, vou criar aqui um projeto de educação patrimonial voltado para crianças e escolas públicas de 9 a 14 anos. Então, o projeto, ele tem três eixos. educação patrimonial, que é o principal dele, o mote principal, saúde e cultura. Aí eu consegui passar esse projeto na Lei Rouanet. Fiz uma planilha, fiz toda a defesa do projeto, mandei. Isso em 2009. O projeto ficou preso no IFAM por causa de uma funcionária um ano e meio. Aí eu já estava desistindo. e falei, ah, não, não tem jeito. Tentei, 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 mas não teve jeito. Encontrei com o Luiz Fernando, presidente do IFAM, e falei, Luiz Fernando, estou com o projeto preso há um ano e meio, na época não era digitalizado, era todo, vai, volta, malote para cá, malote para lá. Hoje em dia está tudo digitalizado, tudo muito fácil. Aí conseguimos resolver o problema, aí começa o terceiro suplício. Vamos arrumar dinheiro aonde? Ficou o projeto aprovado, vamos arrumar dinheiro aonde? Chamamos a Natura, apresentamos o parque, eles ficaram encantados com aquilo e tal, e a Natura vira para mim e fala, olha, tenho total interesse, mas a gente entra nos projetos, dois anos depois a gente sai, ele tem que ser autossustentável. Eu não tinha um parque autossustentável, ele não é autossustentável. Eu tenho um mapa do parque, só para vocês terem uma ideia, é uma aquarela, ele, para quem conhece Ouro Preto, em cima aqui, é a entrada dele pela rodoviária. Ele é um vale, isso é um terreno de filito, que todo ano, dezembro, janeiro, fevereiro, eu tenho problemas de deslizamento de terra, o terreno se movimenta, e é uma fase que a gente quase que fecha o parque, porque ele é muito perigoso. e ele atravessa a Ponte dos Contos e chega até a Igreja do Pilar. Com a reformulação dele, ele ganhou áreas de piquenique, ele ganhou quadra, uma série de... Essa é uma foto de lá, para vocês terem uma ideia, no fundo, você vê o Museu da Inconfidência. Então, a própria população descobriu vistas de Ouro Preto que elas não conheciam, nunca tinham visto certos ângulos. E aí, esse projeto... Me perdi um pouco. Passamos em Ruanê, conseguimos o dinheiro da Vale, numa reunião... A Natura... Eu não conseguia fazer esse parque ser autossustentável, porque ele é municipal, não posso cobrar entrada. Não tenho como fazer dinheiro em absolutamente nada aí. Aí, fomos um dia para uma reunião na Fundação Vale do Rio Doce. eu, Ângelo Osvaldo e Luiz Fernando, na época, presidente do IFAM. E conseguimos convencer a Fundação Vale a patrocinar esse projeto. Então, finalmente, conseguimos o dinheiro. Eu tinha mandado uma planilha de 3 milhões, que foi cortada para 1 milhão, cento e alguma coisa. Eu falei, pronto, agora é outro milagre conseguir gerir isso durante um ano com essa verba. Mas deu tudo certo. Isso em dezembro, documentação toda pronta em uma semana, tudo entregue, dinheiro em conta. Dezembro chove, o parque desaba para todos os lados. Eu falei, meu Deus, a hora que eu conseguir o dinheiro, eu não posso abrir o parque, porque ele está desabando. Então, ficou fechado de dezembro a março. E aí, em março de 2012, nós começamos o projeto de educação patrimonial, ambiental e cultural do Vale dos Contos. Esse é o mapa que está no Museu Ultramarino, em Lisboa, que foi o primeiro mapa, ele data de 1799, do parque. Então, nós fizemos algumas peças promocionais. Essa aqui é uma revista, que nós chamamos de Revista do Educador. O que nós fizemos? Nós convidamos, como eu não sou, eu sou uma produtora, eu tive que me cercar de curadores. Então, eu tenho um curador de educação patrimonial, que é o João Alegria, diretor do Canal Futura, aqui no Rio, da Fundação Roberto Marim. E o João fez toda a programação, da revista, do Programa de Educação Patrimonial do Parque. Trenou os alunos, nós temos parceria com a Rede Globo, ela faz toda a divulgação em Minas, do parque. Temos a UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, como parceira nas atividades de educação física, ginástica, saúde, através do curso de medicina também. E aí, nós tivemos todo um cuidado, porque a Vale, a hora que nos deu o dinheiro, falou, olha, vocês vão ter que mudar o nome do parque de Horto dos Contos para Vale dos Contos, porque uma das trocas era o parque tem que levar o nome da empresa. Então, ele levou o nome da empresa, ele passa a se chamar Vale dos Contos. Nós precisávamos botar isso para funcionar de qualquer jeito. E, assim, vocês podem ver pela logo do parque, lá em cima, Vale dos Contos, que aquilo remete a um pássaro, aquilo remete a uma folha caindo, e aquilo ali é a marca da Vale. Para quem conhece a marca da Vale, aquilo ali foi tirado para nós agradarmos o nosso patrocinador, de todas as formas, e assim foi feito. E aí ela queria vestir o parque de Vale. E o IPHAN falou, não, não, nós estamos em um centro histórico, de forma alguma. E aí começamos o projeto de educação patrimonial, vou mostrar para vocês rapidinho, porque meu tempo está acabando, umas fotos dos... Esses são peças de Natal, cartãozinho de Natal, nós temos um mailing de 5 mil e poucas pessoas que recebem diariamente a programação do parque. Essa é a vinheta que circula na Globo falando, nós temos aulas de Itaixi Chuan, as atividades do parque. Saúde. Nós temos 180 alunos que fazem Itaixi Chuan todo dia de manhã, todas as atividades são gratuitas. Foram 250 atividades, num total de 180 alunos e 50, que temos também uma lá, uma escolinha de futebol, que funciona para a comunidade. Aí algumas fotos dos alunos, quadra, e vocês podem ver o fundo das casas, ele permeia todo o fundo do centro histórico. Na parte cultural, 126 eventos, nós temos eventos todo final de semana, sexta e sábado, às vezes sábado e domingo. E o que nós fizemos? A curadoria de cultura, ela privilegiou os locais. Então, nós temos lá uma faculdade de artes cênicas. Então, é muito forte, você tem muita banda, grupos de teatro, e nós privilegiamos todos os locais nas atividades do parque. Aí algumas atividades aos domingos, os menininhos de escola lá na educação patrimonial. As bandas de música. O Ouro Preto tem 36 corporações musicais. Todas se apresentam lá conosco. E, uma vez por mês, nós temos um baile a céu aberto. Nós começamos um baile às 10 da noite, mais ou menos três horas, são as corporações. E aí você tira todos os velhinhos, as tiazinhas. Então, nós atendemos as crianças, atendemos os universitários com rock, crianças, idosos. Foi uma forma de nós trazermos a comunidade para o parque com essas atividades. Outras fósseis, contação de história, enfim, uma série de coisas. Ao final de um ano, nós estávamos mais ou menos com nove meses de projeto e ganhamos o Prêmio de Gestão Ambiental de 2012, que foi uma surpresa, porque o projeto estava em andamento, era um projeto novo, e foi premiado logo nos seus nove primeiros meses. Nós, antes de assumir, passavam 12 mil pessoas por ano. No final de 2012, foram 103 mil pessoas. E hoje as pessoas conhecem, se apropriaram literalmente desse parque. Hoje tem um cuidado, a maneira de falar do parque, a maneira como esse parque está presente na vida delas, é uma outra realidade. E aí os meninos no projeto de educação patrimonial, o cuidado do projeto, com as peças gráficas, com a roupa dos monitores, dos menininhos de escola. A parte de educação, eu já falei um pouquinho, mais um pouquinho dos eventos. E aí começamos a descobrir que nós estávamos influenciando em um outro aspecto. Como isso era lei Rouanet, eu só posso contratar através de contranota. O artista, ele geralmente não é legalizado. Como é que eu vou pagar? Ele não tem nota fiscal. A agência de desenvolvimento, nós recebemos essas pessoas e encaminhamos como abrir um MEI, como sair da informalidade. Então foram abertas 30 microempreendedores individuais para atender nessa área de música, de teatro, para atender as demandas das atividades do parque. Foram gerados 600 postos de trabalho em um ano. Isso é a hora que nós fechamos o balanço, contando todas as notas. E também tivemos 98% desses recursos da lei Rouanet que entrou pagas a empresas de ouro preto. Nós tivemos quatro fornecedores de Belo Horizonte. O resto, todos foram de ouro preto. Então, de uma forma indireta, sem nós termos pensado, nós contribuímos para o desenvolvimento, para o índice de DH da cidade. Esse dinheiro circulou lá. Nós geramos emprego, geramos renda. E uma outra forma de fazer esse contato também, a Ouro Preto tem um calendário de eventos anuais, festival de jazz, de cinema, de literatura, enfim, procuramos todos os organizadores desses eventos, oferecemos o espaço, e ainda pagávamos banda, palco, dávamos apresentações, e esse público desses eventos conhecia o parque. Então, foi a maneira que nós encontramos de fazer com que as pessoas se apropriassem dele. Hoje eu não vou mais atrás, hoje todo mundo já me liga. Você tem espaço? Você tem a agenda do dia e tal? E, com isso, nós fomos fazendo com que a população se apropriasse disso. Essa conclusão é um pouco disso que eu já falei. Vou agradecer. Muito obrigada. E desculpem a falta de intimidade com essa fala. Eu sou extremamente operacional. O que é isso, Edneia? A gente que agradece a belíssima palestra e o trabalho que você faz lá no parque. Te convido para ficar, então, na plateia, que eu vou chamar, então, a doutora Isabel Cury e o doutor Rafael Winter, para eles virem falar um pouco também da gestão do patrimônio cultural do Rio de Janeiro, que é Rio Patrimônio Cultural Mundial, para depois a gente fazer o debate. Podem. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Cury, sou arquiteta do IFAM. E o Rafael depois vai se apresentar. E nós estamos aqui para apresentar o plano de gestão do sítio patrimônio mundial do Rio de Janeiro, da paisagem cultural do Rio de Janeiro. Bom, Rafael Winter, sou professor da UFRJ, Departamento de Geografia, e do mestrado profissional em preservação do patrimônio do IFAM. E trabalhei com a Isabel tanto na construção da candidatura do Rio quanto no plano de gestão para a Unesco. Acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, essa experiência. Bom, eu preparei uma apresentação um pouco extensa e não vou conseguir seguir a apresentação como um todo, mas acho que é importante os pontos fundamentais a gente vai falando um pouco. Então, como as pessoas, acho que todos aqui sabem, no ano de 2012, 2012, então, a cidade do Rio de Janeiro ganhou uma área patrimônio mundial, que é uma área de paisagem cultural. Então, eu vou mostrar aqui embaixo a área e depois eu volto. Bom, essa área, para ser uma paisagem, durante muitos e muitos e muitos anos, discutiu-se qual seria o sítio ideal para integrar a lista do patrimônio mundial. E, depois de muito trabalho, um trabalho de mais de 10 anos, e depois de muitos entendimentos com a comunidade internacional, tanto a Unesco quanto o ICOMES, chegou-se a um modelo. E esse modelo foi qual? Foi as áreas de paisagem do Rio, que são a Floresta da Tijuca, nos seus três setores, que é o setor, lá mais de Jacarepaguá, que é a Pretos Forros e Covanca, o setor da Pedra Bonita e a Pedra da Gávea, e o setor da Serra da Carioca, que é o Corpovado, Jardim Botânico, junto com o Jardim Botânico. E, depois, na área mais urbana, as áreas agenciadas de paisagem, o Aterro do Flamengo, o Calçadão de Copacabana, complementado pelas fortalezas históricas, tanto a Fortaleza São João quanto a Fortaleza Santa Cruz, em Niterói. Bom, aí depois a gente volta. Esse modelo de paisagem cultural foi um modelo, dentro de uma área urbana dessa extensão, foi um modelo nunca antes proposto dentro da história da Unesco, nem da Convenção do Patrimônio Mundial. Então, é um desafio, realmente, você ter uma área dessa extensão e como gerir um espaço como esse, que ele se coloca como a integração desses elementos, dessas áreas, com a cidade, que é uma metrópole em desenvolvimento, uma cidade cheia de conflitos. Então, como você aplicar o modelo de gestão? E só, lógico, chegou-se à conclusão que só seria possível propor um modelo de gestão a partir do momento que você tivesse um comitê gestor composto pelos diversos representantes da sociedade, principalmente dos gestores públicos, os gestores desses espaços, e que todas as soluções fossem, então, pactuadas, que se chegassem a consensos. Quer falar alguma coisa, Rafael? Acho que isso é importante ressaltar, você mostrou o mapa, muitas questões aparecem, por que essa área, por que isso foi privilegiado. Acho que é importante a gente entender que foi uma candidatura dentro da tipologia de paisagem cultural da Unesco. Então, todo o esforço foi de, como qualquer candidatura para a Unesco, de enquadramento dentro das normas e regras da Unesco, dos tipos da Unesco. E a ideia de tipologia, a tipologia da paisagem cultural da Unesco são inscrições de sítios que representam uma relação especial da sociedade com a natureza. E aí toda a discussão do Rio de Janeiro era o que no Rio de Janeiro a gente poderia estar apontando como específico, como universal e excepcional dessa relação sociedade-natureza. E a opção foi, o que aparece era, é a relação da cidade com o sítio. É o sítio no qual essa cidade foi inscrita. Então, é a relação da cidade com a montanha, com o mar, com a floresta. Então, o sítio definido, no final das contas, são exatamente as áreas, os elementos que apontam para essa relação da cidade que se desenvolveu ao longo de 400 anos entre a montanha e o mar. Por isso o título, inclusive, da inscrição, que é Paisagens Cariocas entre a montanha e o mar. Isso é importante a gente ressaltar, porque sempre aparece, por que não está o Maracanã, por que não está isso, por que não está aquilo? Não é uma inscrição da cidade do Rio de Janeiro, ou de tudo o que a gente acha que é cultural, que é universal, excepcional no Rio de Janeiro. É uma inscrição de uma determinada característica dessa cidade, de determinados aspectos dessa cidade, quais sejam a forma como essa cidade se relacionou com a montanha, o mar e a floresta. Então, daí um pouco, e daí esse sítio, como esse sítio foi sendo agenciado, favorecendo essa relação. E todo o plano de gestão, então, ele vai ter que ser pensado, que é o que a gente vai falar, o que a Isabel vai falar adiante, tem que ser pensado em função dessas características. Então, um plano de gestão para discutir que vai estar centrado em torno dessas características. Que é claro que a gente está falando de uma cidade de 8 milhões de habitantes, de 11 milhões de habitantes na região metropolitana, é claro que a gente tem que pensar essa cidade como um todo, mas com determinados focos, a partir de determinados focos. Bom, então, justamente, a Unesco, ela faz exigências, não somente um dossiê de candidatura tem que ser apresentado, mas também o plano de gestão. Então, o dossiê foi enviado para a Unesco, dentro do dossiê existe um capítulo específico, que é o capítulo voltado para a gestão, mas não é o suficiente. E é exigido que se faça realmente um plano onde seja definida a estrutura de gestão. Então, após a entrega do dossiê, passou-se, então, a trabalhar, principalmente nessa estrutura de gestão dessa área, que a grande preocupação da comunidade internacional seria como seria montada e como seria gerida essa área. Então, o IFAM, logo após a entrega, a entrega foi em janeiro, e em dezembro, então, foi constituído o comitê gestor, e o comitê gestor foi coordenado pelo IFAM, a superintendência do Rio de Janeiro, participam do Ministério do Meio Ambiente, por meio do ICMBio, o Parque Nacional da Tijuca e o Jardim Botânico, o Exército, em função das fortalezas, a Marinha Brasileira, também, com seu Departamento de Patrimônio Cultural, também que tem gerência, que é a área marítima entre as fortalezas, ela entrou também na área cor da candidatura. O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura, principalmente o INEPAC, o Instituto do Patrimônio Cultural do Estado, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por meio do seu Departamento de Patrimônio, que, após o sítio ter sido inscrito na lista do patrimônio, passou a se chamar Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é ligado ao gabinete do prefeito, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a Secretaria de Conservação e a Secretaria do Meio Ambiente, e também a Fundação Parques e Jardins, ela é da Secretaria do Meio Ambiente, então, com outras pessoas da Secretaria do Meio Ambiente. teve também como parceiro a Fundação Roberto Marinho e os consultores, que é a arquiteta Márcia Nogueira Batista e o Rafael, que está aqui junto com a gente. E esse comitê gestor instituído nessa data, em dezembro de 2011, ele funciona até hoje. E eu acho que um dos ganhos dessa candidatura, e que eu acho que é esse trabalho que eu tento mostrar, um trabalho positivo, é que justamente essa equipe se mantém unida e continua trabalhando nessa candidatura. Se eu puder só completar, eu acho que é importante, desde todo o discurso de toda a equipe que montou esse dossiê, sempre era de que o Rio de Janeiro não precisa de um título de Miss. Isso era a fala do Luiz Fernando de Almeida, na época, o presidente do IFAM, na época, dizer, então, por que o Rio de Janeiro queria, essa inscrição? Por que a gente queria essa inscrição? Era fundamentalmente para montar um modelo de gestão, a partir da ideia da paisagem, um modelo de gestão integrada para a cidade. Então, mais do que a inscrição em si, mais do que o título, ou mais do que entrou esse pedacinho aqui, ou não entrou esse, a ideia era pensar um modelo de gestão integrado para a cidade, a partir da ideia de paisagem. Esse era, desde o início, o grande desafio, e está sendo ainda, porque é o que a gente está tentando articular nesse momento. Então, eu, assim, a paisagem, a política de paisagem, que eu acho que foi importante, que ela foi implantada no plano, o plano diretor, o último plano, enquanto estava sendo proposta a candidatura, as políticas de paisagem passaram a integrar o plano diretor do Rio de Janeiro, e começou-se, então, um debate em cima do mote, do mote de paisagem, como motor de desenvolvimento sustentável. Então, assim, dos conceitos do plano, sensibilizar a sociedade da importância da conservação e preservação do patrimônio, e aperfeiçoar os instrumentos de planejamento e gestão do sítio, saber como aplicar os instrumentos que estão sendo propostos nas três esferas de governo, e buscar justamente essa perspectiva integrada de patrimônio, incorporando as dimensões natural, cultural, e material, e promovendo uma gestão global do patrimônio. Eu acho, até que o Rafael podia falar um pouco, a questão do patrimônio e material, ele foi muito importante dentro dessa noção de paisagem. A ideia, sempre que a gente partiu, era para construir essa atribuição de valor para o Rio de Janeiro, a gente construiu, e para construir um dos elementos fundamentais do dossiê, que é a justificativa histórica e toda a evolução, nós não fizemos uma justificativa tradicional, uma história cronológica. Em 1565, a cidade foi fundada, e para... A gente foi construindo, na verdade, as diferentes etapas pelas quais a sociedade foi se relacionando com a natureza, essa relação com a natureza, essa relação com o sítio foi importante. Então, a gente tem um primeiro momento que a gente chamou a cidade e a defesa, o momento em que os pontões rochosos foram tomados para a defesa, porque essa era a função principal da cidade. Depois, a cidade e a produção, no momento em que ela desceu e começou a se ocupar com cana-de-açúcar, depois café, e a cidade e os jardins, a cidade e o mar, e uma série de outras. E uma delas era o que a gente... Que foi, de certa maneira, o mais difícil de completar, que era o que a gente chamou de cidade e a cultura, a maneira como esse sítio foi apropriado por diferentes elementos da cultura. Então, nós temos uma série de mapeamentos com isso, mostrando um pouco dessa relação de como é que esse sítio, como é que essa natureza foi apropriada dentro do imaginário, dentro das manifestações culturais desse sítio proposto, da cidade. Então, o desafio é organizar isso em torno de um sistema de gestão, em torno de um modelo de gestão. Então, acho que esse é um dos grandes desafios ainda que a gente está... Mas, como todo ineditismo da candidatura dentro da própria Unesco, a gente está criando um laboratório para pensar como é que... Para abrir um pouco esse conceito dentro da Unesco, lembrando que a gente estava trabalhando com alguns técnicos, nós trouxemos uma série de consultores internacionais do próprio ICOMOS e da Unesco para acompanhar essa candidatura, e muitas vezes com um olhar um pouco tradicional, sempre um inscri... Não, por que a sua inscrição não foca no Jardim Botânico? É a partir do Jardim Botânico que você tem que fazer a sua inscrição? Gente, o Jardim Botânico tem uma importância fundamental, mas não é uma candidatura do Jardim Botânico, é da cidade, é de elementos, não é da cidade toda, mas de elementos importantes dessa cidade, e que organizem a vida social do morador, que organizem a vida social das pessoas que vivem aqui. Então, incluir esses elementos, na própria justificativa, no dossiê, já foi um grande desafio. No plano de gestão, mais ainda. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, então, começou assim... Bom, tem cinco minutos, e que vai ser impossível, mas a gente... vamos seguir assim... Então, assim, qual foi essa estrutura de gestão que foi proposta? Bom, basicamente... Agora eu perdi o rebolado. Acho que foi uma ideia geral do que isso... Então, assim, a gente, fora os objetivos gerais, mais ou menos, específicos, democratizar os aspectos, preservação sustentável, e a questão do controle das áreas de amortecimento, dessa área que fica entre a grande... o anfiteatro, não o anfiteatro, mas o panorama das montanhas do Parque da Tijuca e a orla, essa área agenciada. E esse aqui eu vou mostrar. Então, uma das grandes preocupações foi justamente essa, como manter o controle e manter a harmonia dessas duas áreas. Isso foi um cronograma das atividades do comitê. O comitê, ele, então, começou em janeiro de 2012, e ele começou pelos gestores das áreas, fazendo suas apresentações, e mostrando quais seriam os projetos propostos que existem. Por quê? Vamos supor, o Parque Nacional da Tijuca, ele tem um plano de manejo. Então, dentro do plano de manejo, quais são os projetos que estão propostos que são afetos à área do sítio do patrimônio mundial? Depois, o Jardim Botânico tem um plano diretor. O Pão de Açúcar tem um plano de manejo. Então, juntar todos esses projetos, essas propostas, e a Fundação Roberto Marim ficou muito com essa parte da questão da educação. Então, todos os gestores de todas essas áreas, a gente vê aqui que foi o Parque do Flamengo, Fortes Históricos, Jardim Botânico, Parque Nacional Tijuca, Orla de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, depois de todas essas apresentações, teve um momento que nós sentamos e consolidamos uma estrutura gestor num regimento interno. Esse regimento interno foi proposto. O plano de gestão foi entregue em janeiro desse ano, e durante o ano agora de 2014, nós estamos consolidando algumas ações. Então, esse foi o cronograma de trabalho. Muito a gente teve de prestar satisfações com relação à propriedade das áreas, a grande parte da área é federal, e na área de amortecimento, embora ela não tenha entrado, existe um número imenso de portarias e tombamentos, tanto federais quanto municipais, quanto estaduais. Então, você vê os tombamentos federais, os tombamentos, as áreas de proteção paisagística federais que existem na área. Também o governo do estado tem uma grande área também protegida de paisagem, e também do cultural de paisagem, os tombamentos também municipais. Isso tudo foi levantado para que a gente pudesse comprovar que existe uma gestão nessa área de amortecimento. A gente vê o número de áreas de proteção. E também foi comprovado que a legislação urbanística também defende, porque ela sempre teve um gabarito proposto. Durante um determinado período, a partir da década de 1970, 1980, o gabarito foi liberado, mas depois já existe uma restrição. Com relação ao patrimônio paisagístico, florestal, já acabei. Então, você tem a cota 60, a cota 100, acima da cota 100, a Parque Nacional do Tijuca, você tem uma legislação também integrada ao planejamento da cidade, que tem essa proteção. Então, a gente pensa essa gestão dessa área em três níveis, que é a escala macro, que é o plano diretor, uma escala intermediária, que são os projetos de estruturação urbanística, os PEUS, e as APACs e as APAS, e os projetos locais, que são os projetos de desenho urbano. Então, a escala, a gente pensa as visuais da cidade com os elementos que integram. E foi feito também, na etapa de elaboração, o workshop, onde foram colocados os atributos de valor do sítio, de toda a área, que eu acho que foi um trabalho bastante interessante, que esse trabalho deu subsídios para a proposta de monitoramento, e foram propostos esses planos de intervenção, os projetos, os projetos foram definidos, os programas, e dentro desses programas, os projetos específicos. Então, a estrutura de gestão com esse novo regimento interno, que está em fase de homologação, dentro do IFAM, ele ficou dividido dessa maneira, e o sistema de monitoramento, com os indicadores, vocês podem ver aí os indicadores ambientais, culturais, institucionais. E eu acho que os fatores de verificação, bom, e vou dar só uma fechadinha, e esse ano a gente está consolidando as ações de educação, estamos consolidando, fizemos já reuniões para pensar o monitoramento da área, ações de divulgação com a sinalização do sítio, e também a integração com o Rio com as 150 anos, e também nós fizemos uma reunião também sobre a orla de Copacabana, mas que principalmente levanta os pontos que são necessários para a atribuição de valor de sítios de paisagem. Então, a gente está consolidando, semana que vem vai ser a última, que vai ser relativa aos projetos de educação. Eu acho que o mais importante é que essa estrutura, hoje, ela está consolidada, está funcionando, não da forma como gostaríamos, mas da forma que está sendo possível, mas que o trabalho não morreu, o trabalho está vivo, continua, e as pessoas estão empolgadas, e as pessoas participam, as reuniões são bastante animadas. Agora o Rafael pode puxar. Só concluir, eu acho que o coração desse plano de gestão do Rio de Janeiro é o comitê gestor. Eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu colocar uma mesa para discutir o gestor do Parque do Flamengo, o gestor do Jardim Botânico, o gestor da Prefeitura, do Governo Federal, do Governo Estadual, da área cultural, da área ambiental, para pensar as ações na cidade em conjunto, é o grande desafio. E uma das coisas, no momento em que nós montamos esse plano de gestão também, uma das coisas que a gente insistiu bastante é que esse comitê gestor também não podia ser um comitê exclusivamente técnico, exclusivamente de gestores, mas que teria que ter contato também com a participação da população. Então, é a construção de um ambiente no qual os gestores de todas essas áreas, além de estarem sentados discutindo juntos, vão discutir com os representantes da sociedade civil também, a gestão para essas áreas. Então, é um grande fórum, a ideia é que seja um grande fórum de discussão dos projetos e da gestão da cidade e dessas áreas específicas da cidade. Para os próximos anos, para esse momento, lembrando que o plano de gestão foi aprovado agora, no meio do ano, é uma coisa também nova, normalmente, sempre que você entrega um dossiê de candidatura para a Unesco, você tem que entregar também o plano de gestão. No caso do ineditismo do Rio de Janeiro, a Unesco aceitou a inscrição do Rio de Janeiro sem esse plano de gestão, nós tivemos, então, dois anos para preparar esse plano de gestão, e só agora é que ele foi entregue, só agora é que ele começa a ser implementado. Então, a gente tem aí um laboratório e umas experiências com isso para, a gente começa agora em 2014, e essas experiências para 2015 e 2016, para ver como é que isso vai funcionar, esperamos que ele se consolide, mas ele só vai se consolidar se, de fato, ele for incorporado, tanto pelos gestores, quanto por uma representação da população da sociedade civil. É, nesse novo, esse cronograma de, nessa nova estrutura, já está colocada a FANRIO, que é a federação das associações de moradores do Rio de Janeiro, ela já está integrada e também vai entrar a Associação Brasileira de Paisagistas, a BAP, e eu só estou esperando a estrutura ser homologada em Brasília pelo IPHAN para fazer o convite e formar os novos membros que vão participar do comitê. Obrigada, Isabel. Obrigada, Rafael. Obrigada. Desculpa, por favor. A gente convida, então, vocês para tomar parte na plateia e, imediatamente, a gente chama o senhor Heraldo Guiaro, ele é diretor do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e ele vai falar um pouquinho das dificuldades e das delícias do Ibirapuera. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Heraldo Guiaro, eu sou engenheiro agrônomo de formação e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o Parque Ibirapuera. A gente tem 20 minutos e vou tentar me ater a esses 20 minutos, embora seja difícil, depois, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente pode ir esclarecendo à medida que, enfim, vocês forem tendo o interesse. A gente está aqui numa foto de... enfim, da inauguração do parque, nos anos 50, eu gosto de usar uma imagem que eu acho interessante, de comparar o Parque Ibirapuera com o Manaus, com um grande navio que foi lançado no Mar de Cronos, em 1954, e ele vem cingando esses mares, embarcando e desembarcando todas as classes, todas as raças, enfim, todas as pessoas ao longo desses anos. Isso faz o parque, assim como o Rio de Janeiro, e como todos os parques e todos os bens patrimoniais da humanidade têm essa força, ou seja, ele consegue permanecer no tempo e as gerações vão passando através deles. Então, acho que o parque... Dá para colocar aqui. Sim, essa aqui já é uma imagem do final do século XX, anos 90, mais ou menos, quer dizer, uma mudança, transformação. A gente vê a cidade ao fundo, e aqui também o parque colocado já nos anos... no século XXI, e essa foto chama... Para mim está difícil falar aqui, eu prefiro falar. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir aqui, eu queria falar. Então, essa foto aqui, essa imagem aqui, é uma imagem do século XXI, ou seja, dos anos 2000. Nós vemos ali o Auditório Ibirapuela, que foi a complementação da obra do Niemeyer em 2005. Então, todo o conjunto da obra do Niemeyer foi completado com o Auditório Ibirapuela em 2005, ou seja, a OCA, o prédio da Bienal, o do Museu Afro Brasil, a Grande Marquise, foi completado em 2005. Os desafios que se colocam hoje, essa foto é interessante colocar, porque são desafios que estão colocados hoje para a questão ambiental. Aqui é uma foto em que a gente pode ver a iluminação em LED colocada no parque. O parque foi iluminado em 2011 com iluminação de LED. São desafios que as políticas ambientais estão trazendo e vão sendo incorporados à medida que o tempo vai... Enfim... Desculpa aqui. Bom, aqui a gente vê a iluminação da ciclovia, a grande ciclovia. Eu coloquei esse slide aqui e eu vou fazendo algumas interferências que eu acho interessante até para fazer a composição com os outros palestrantes aqui que compuseram. Essa ciclofaixa, ela foi reformada em 2011 também. É interessante a gente observar, porque a gente tem sempre que falar em termos de recursos. Então, que tipo de recursos que a gente utiliza para gerir um parque como esse? Nós trabalhamos, na maioria, com recursos do Tesouro, mas aqui a gente tem o resultado de um tema de cooperação que foi feito com a empresa Volkswagen e que deu possibilidade da reforma da ciclovia e toda a sinalização horizontal e vertical oferecendo uma nova qualidade para esse trabalho. Isso está colocado aqui como alternativa de recursos que a gente tem que pensar em termos dessas gestões. E a gente vê, por exemplo, que a estratégia de marketing, no caso, foi a pintura da ciclofaixa em azul, que estava semelhante com o logo da Volkswagen. e mais os logos que aparecem ao longo da sinalização durante três anos foi o que foi colocado efetivamente lá. Então, eu saliento isso da importância da gente estar buscando novos recursos, estar buscando novos parceiros em que a gente possa ter estratégias de marketing efetivamente que não sejam afogadoras do aspecto, mas que tragam novamente uma possibilidade da gente estar gerindo e levando novas possibilidades para a complementação dos recursos tão escassos que a gente vê por aí. Quando eles não são destinados de uma maneira adequada, que é o que acontece frequentemente no nosso país. Desculpa aí. Bom, aqui tem uma imagem aérea do parque, efetivamente. Então, a gente tem 1.584.000 m² de área verde, 150 hectares. recebe aproximadamente 1.2 milhão de pessoas por mês. Num fim de semana, de sábado e domingo, nós podemos ter 200 mil pessoas visitando o parque, efetivamente. Pode acontecer, por exemplo, com uns fins de semana atrás, 150 mil em apenas um sábado. E isso é desesperador do ponto de vista da infraestrutura conseguir absorver e que faz com que a gente passe a pensar efetivamente desconcentrar o público do Parque Ibirapuera para outras regiões da cidade, que é um problema que a gente enfrenta hoje. O grande desafio, na verdade, é como receber essas pessoas. E o que a gente tem, o que a gente conta como capacidade, como braço operacional? Então, nós temos um contrato de manejo e manutenção que trabalha, seladoria de sanitários, que trabalha a limpeza do parque, conservação de gramados, conservação das áreas verdes, poda das árvores, a parte de manutenção civil, pequenas manutenções que precisam ser realizadas. Esse é um braço operacional crucial e importante, a retirada dos resíduos, é crucial e importante, ele tem que funcionar. Ele é da ordem, hoje, de 8 milhões de reais aproximadamente ano, certo? E agora, com as modificações que aconteceram no contrato, ele deve ir a 13 milhões de reais ano. Esses recursos são do Tesouro Municipal, ou seja, são verbas que vêm da Prefeitura e que estão aportadas todo ano no parque enquanto orçamento. Sem esse instrumental, é muito difícil, é quase impossível a gente gerir, eu diria que é impossível gerir o parque dentro dessa situação. Esse contrato traz cerca de 180 pessoas trabalhando efetivamente, toda a parte de manutenção, limpeza, varredores, zeladores de banheiro e toda a parte de equipamentos, caminhões, retroescavadeiras, enfim, todos os equipamentos necessários para essa gestão. Um outro aspecto que é super importante em termos da gestão, que é um braço operacional, é a questão da segurança. Então, nós trabalhamos com um contrato de vigilância de cerca de 92 postos durante 24 horas, 52 postos durante o dia e 40 postos durante a noite, associado à Guarda Civil Metropolitana, que é a GCM, que trabalha com 190 homens aproximadamente no total e dividido em quatro turnos, que fazem, então, a gestão da segurança do parque, que permite que ele funcione das 5 da manhã à meia-noite de segunda a sexta, virando do sábado para domingo 24 horas e do domingo também das 5 da manhã até a meia-noite. Então, conseguir receber essas pessoas todas, oferecer a elas o que elas querem e conseguir se reciclar depende fundamentalmente da questão de segurança e da questão de manejo que está aí colocada em todos os parques. Bom, aqui a gente tem uma coisa superimportante que eu acho que torna o Parque Ibirapuera um dos espaços singulares, não diria só no Brasil, mas no mundo, é a crônica diária não ser a de arte que existe no parque. no parque está presente a Bienal de Artes do Ibirapuera, está presente o MAM, o MAC, Museu de Artes Contemporânea, Museu Afro Brasil, Pavilhão das Culturas Brasileiras, a OCA, o Auditório Ibirapuera, enfim, todo esse conjunto que fica na área de uso intensivo confere ao parque uma qualidade única, em termos do quê? de educadores que estão trabalhando, as crianças que vêm para discutir toda a questão da arte nos diversos museus, todo esse conjunto efetivamente compõe o Parque Ibirapuera, não só a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do qual eu faço parte, mas todos os museus, a Secretaria de Cultura, enfim, que fazem com que o parque tivesse, por exemplo, nesse ano, considerado entre o oitavo parque do planeta, pela TripAdvisor, a pesquisa classificou o Parque Ibirapuera como um dos oito parques mais importantes do planeta. Então, é todo esse conjunto que está presente e que compõe o Parque Ibirapuera numa cidade. Vamos para a frente. Aqui, se colocou na questão da paisagem, eu queria dizer a importância que a gente, que é preciso dar e que as áreas acadêmicas e que vocês, que são estudiosos do assunto, devem promover em mais e mais cursos. A gente tem aqui o Parque Ibirapuera, ele, do ponto de vista da obra arquitetônica, é o projeto do Oscar Niemeyer, e do ponto de vista paisagístico, é da obra do Teixeira Mendes. Quer dizer, aquela sucessão de cheios e vazios, por exemplo, os cheios dos eucaliptos e das árvores, contrapontos aos vazios dos lagos, ao vazio da Praça da Paz, é fundamental na paisagem. Então, essa paisagem está toda definida. São conceitos que, em função da mudança constante de gestão, ou seja, mudou o plantão, mudam-se as pessoas que fazem a gestão. Esses conceitos têm que estar escritos e muito bem escritos num plano diretor, ou seja, como se fosse uma receita muito bem explicada e de uma maneira sintética para que as pessoas possam ter acesso a isso. Porque é comum, como você falou das árvores plantadas, é comum, por exemplo, chegar um desavisado e passar, porque o secretário mandou plantar mil árvores numa área que vai comprometer efetivamente todo o pulsar da paisagem, toda a questão dos gramados, todas essas situações. Então, é superimportante a gente ter um plano diretor que organize o que tem que ser feito e que isso seja pensado num tempo, por exemplo, o nosso 10 anos e daqui nos próximos 10 anos tem que ser repensado efetivamente. Eu acho que isso é crucial e é importante em termos das formações, tanto dos gestores quanto dos estudantes que estão sendo preparados para esse tipo de trabalho, para a nossa profissão. Pode passar, próxima, por favor. Aqui é uma visão da obra do Bulemax, o Jardim de Esculturas, ali do lado a gente vê o Man e aí... Volta, volta o próximo, por favor. Aqui a gente tem... São duas áreas, aquela área dividida pelo lago, nós temos a área dos museus, que é a área de zona intensiva, chamada de zona cultural, e essa área aqui, que é a área verde, a gente vê aqui, a Praça da Paz, que é chamada de área verde, zona verde, voltada mais à contemplação, voltada mais à fruição da paisagem propriamente dita. A gente tem... Volta um pouquinho. Do ponto de vista ambiental, nós temos cerca de 16 mil árvores com cerca de 239 espécies no Parque Ibirapuera. A gente conseguiu fazer um trabalho junto com a Exalc de cadastramento de todas essas árvores. É um banco que está cadastrado e todas as árvores estão cadastradas e computadorizadas. quer dizer, ele precisa ser atualizado, mas a gente tem o conhecimento desse patrimônio. São cerca de 125 espécies que vivem, moram ou visitam o Ibirapuera ao longo do ano. Então, isso tem um trabalho também da fauna que faz esse trabalho de cadastramento. Então, o serviço ambiental que ele oferece para a cidade, uma cidade tão pobre nas questões ambientais como é São Paulo, é crucial e importante. A próxima. Bom, e aí é o que eu acho que é o... O grande desafio é... Eu acho que o Parque Ibirapuera não existe só enquanto espaço expresso na cidade, acho que como tudo, ele mora dentro, ele vive dentro das pessoas. O Parque Ibirapuera é mais do que um parque que está fora das pessoas. É o amigo, eles vão pro Ibirapuera, vamos pro Ibirapuera, vamos correr. Então, tem uma relação muito forte com o espaço para a vida de vida. Assim como quando eu ouço vocês falarem, por exemplo, do Rio de Janeiro, o quanto esse espaço ainda para nós, brasileiros que vivemos fora do Rio de Janeiro, sabemos o quanto isso está introjetado dentro de nós. A cidade maravilhosa que a gente canta, a beleza da Baía da Guanabara, enfim, todos esses aspectos são culturais e instalados dentro das pessoas. Acho que esses caminhos que entram dentro das pessoas são fundamentais para nós, enquanto técnicos, de estarmos conhecendo e sabendo como utilizar isso para as estratégias de comunicação, para as estratégias de valorização e de cuidado com o meio ambiente e com as questões cidadãs que estão colocadas. Esse é um domingo típico, não é? Próximo, por favor. Os desafios são constantes, por exemplo, os desafios de acessibilidade do parque, tanto do ponto de vista de chegada ao parque, quanto à questão das resoluções das questões de acessibilidade no próprio espaço são fundamentais e devem estar sendo pensados o tempo inteiro. Nem sempre a gente consegue que esses recursos sejam aplicados de uma maneira como a gente gostaria, enfim, para resolver todas as questões que estão presentes nas questões de acessibilidade, mas, enfim, que elas estão sempre procurando ser pensadas, dando possibilidade para um convívio e não uma exclusão nessas questões. Aí é uma foto só de um lago, uma garça, então só para a gente valorizar um pouco a questão da fauna. Estruturas para receber e oferecer serviços para o cidadão. Nós temos aqui cerca de 165 ambulantes em duas cooperativas. Esses ambulantes estão há cerca de 30 anos no parque. Os cuidados que se tem com eles é efetivamente que eles possam trabalhar com produtos que sejam industrializados, hermeticamente fechados, que não possam veicular doenças de origem alimentar nos poucos. O único produto comercial da adinatura é o coco. Esses ambulantes são fiscalizados pela Covisa, tem um trabalho, enfim, de treinamento dessas pessoas e são, embora um problema do ponto de vista da legalização, prestam os seus serviços que estão colocados aqui. além desse trabalho, nós temos alguns termos de permissão de uso que trabalham com as lanchonetes, que trabalham com os restaurantes e que são fundamentais como instrumentos da gestão para poder oferecer ao público alimentação. Os novos desafios se colocam, as leis modificam, se criaram as leis de alimentação na cidade, uma série de desafios que vêm e que precisam estar sendo atendidas à medida que elas vão sendo propostas. A próxima, por favor. Bom, só para terminar, aqui é um domingo, aqui os oito conjuntos sanitários e as filhas que nós temos e as mulheres tomando conta dos banheiros. Elas fecham a porta do banheiro dos homens e só entra a mulher naqueles banheiros durante aquele período. Então, é a revolução. Vamos passar para a feita. Bom, aí aqui a situação. Bom, eu só queria falar mais disso aqui, depois eu já estou encerrando. Então, vocês imaginam, uma ciclovia, skatistas, pedestres, velhinhos, crianças, patinadores, acontecendo todos no mesmo período. E os cabelos da cabeça caindo. Essas que são as questões e os desafios que estão colocados. Como enfrentar esses desafios? Como pensar a questão da gestão dos espaços históricos nessa situação dinâmica? Ou seja, conseguir oferecer condições para que tudo isso aconteça, porque isso é dinâmica, a gente não pode simplesmente dizer olha, não venham, não entram. Sim, venham, entram. Essa é a importância histórica e a preservação desse patrimônio deve envolver toda essa dinâmica do uso que está presente. Quer dizer, ele não pode ser estático. Ele tem que envolver todas essas questões. Acho que esses são desafios que estão colocados. Eu não vou me estender mais, porque teria mais uma série de outras questões que estão presentes. Agora, enfim, eu reafirmaria, só para concluir, a questão dos recursos, precisam ser pensados, dos recursos do governo, dos recursos das iniciativas privadas, efetivamente, são questões que a gente tem que discutir de uma maneira. a questão da participação popular, a questão da desigualdade que a gente tem no país e como é que a gente trabalha, tanto as questões de moradores de ruas quando a gente sai do parque, quanto as questões de desigualdades que estão presentes nas grandes cidades, e essa questão de discussão da preservação dos jardins, da preservação do patrimônio histórico nessa situação dinâmica que se apresenta na nossa sociedade hoje. É isso aí. Obrigado. Eu chamo o Heraldo para fazer parte da mesa, assim como também a Edneia, a Isabelle e o Rafael, e enquanto eles tomam assento, eu vou fazer uma provocação para a plateia, dado o adiantado da hora, que eu gostaria que uma pessoa da plateia fizesse uma pergunta só para os quatro, para que aí eles tivessem a oportunidade de falar alguma coisa que, enfim, muita coisa que não foi falado, e aí a gente poder finalizar mais ou menos dentro do horário previsto. Então, quem gostaria de fazer essa pergunta que envolva aí os quatro? o que eu acho que fica... Os três têm um denominador comum da questão das competências de um gestor para enfrentar esses... os cabelos caindo dele, os enlouquecimentos de ouro preto, quer dizer, eu acho que a questão do impacto, da sensibilidade para a natureza e as demandas das populações, quer dizer, isso demanda um perfil, uma capacidade de gestão, de sensibilidade ao mesmo tempo de competência, quer dizer, tem que ter uma mão firme para essas coisas não perderem o saído do controle. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, da questão da competência, das competências de um gestor para enfrentar esses cenários que a gente está inventando no Rio de Janeiro com mais complexidade, digamos, e pensar o conjunto das áreas que a gente está alinhavando nessa paisagem. Eu acho que também... Tinha uma outra? Quer aproveitar? Que aí a gente faz duas e aí faz um blocão para... Que aí todo mundo tenta sintetizar. A minha pergunta para vocês era como conciliar se é possível as questões de sustentabilidade nessas áreas. Como é que vocês trabalham essas questões? Começa a Dineia, que foi a primeira. Tanto a questão das atribuições quanto a sustentabilidade. As atribuições, elas realmente são muitas. Eu tenho, na realidade, um parque de 32 mil hectares, muito pequenininho, perto deles, mas numa cidade patrimônio da humanidade. Então, lá, eu conto com o escritório do IFAM local, que me dá toda a assistência nessa parte histórica de como tratar placas de sinalização, enfim. na época do governo passado, contava muito com a prefeitura, e hoje tem um problema grande. Eu tenho um prefeito que, por ele, o parque estava fechado, porque aquilo não tem a menor importância. Procurei o Ministério Público, pedi a interferência do Ministério Público, porque eu tenho problemas de deslizamento, eu tenho uma portaria principal fechada há dois anos, porque, com a minha verba, eu não posso usar a rubrica do Ministério da Cultura para infraestrutura. E o parque é municipal. Eu não tenho nenhuma verba estadual, e o Ministério Público, enfim, se manifestou e deu um ultimato à prefeitura. Ou vocês resolvem, ou vocês vão responder por isso, porque esse parque, ele foi reestruturado reestruturado com verba do BID, Unesco, e também a prefeitura entrou, na época, com outra partida. Eu tenho três curadores, tenho 35 estagiários que cuidam de toda essa parte dos programas de atividade física, patrimonial, enfim, tenho uma coordenadora executiva fantástica, o atendimento, também no escritório, o escritório fica na frente da entrada principal do parque, então, a questão da comunicação, que ela é semanal, eventos semanais, é um desafio, e, às vezes, ele é muito cansativo, porque essa não é a minha atividade principal, esse é um dos pratos que eu equilibro, porque eu tenho vários outros. Chega uma hora que você luta, 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 e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, por enquanto, tem valido a pena. Os meus contratos com avalho de patrocínio são anuais, eu fiz um ano, perdi o patrocínio por seis meses, consegui recuperar depois de seis meses, meu contrato agora vai até maio, em maio, não sei se eu tenho dinheiro de novo, se eu não conseguir renovar esse patrocínio, eu entrego o parque de volta para a prefeitura. Agora, o que ela vai fazer com ele, não sei, mas acredito que eu não vou fazer isso, não, vou correr atrás, vou me virar, porque eu também já amo aquele parque, de uma maneira, ele está tão presente para mim que vai ser tão simples, mas acredito que a gente vai com a Jurema, Machado, agora nova presidente do IPHAN, tivemos uma conversa, vamos tentar verbas internacionais, porque a questão da sustentabilidade para mim lá é impossível, eu não tenho como fazer dinheiro com aquele parque de maneira nenhuma, já pensei tudo o que eu podia, mas não é possível, a gente veio no processo de fazer com que a comunidade se apropriasse daqui, nós conseguimos, se eu cobrar, eu espanto todo mundo de volta, não tem como, para mim é impossível, e a questão da acessibilidade também, para mim é muito difícil, eu estou em um vale, as pessoas ou estão subindo ou estão descendo, então, cadeirantes, eu tenho esse problema, e é uma coisa que não tem solução, eu não tenho solução para isso lá, e toda a parte de infraestrutura, vamos supor, a questão do paisagismo, das espécies, dos plantios, eu conto com a Secretaria de Meio Ambiente, tem um técnico, tem uma pessoa responsável, que dá o apoio para os meus funcionários de que cuidam das podas, enfim, de toda a parte de infraestrutura, então, eu sou uma gestora desse espaço, mas tenho toda a assessoria nas suas áreas específicas, patrimônio, meio ambiente, enfim. Isabelle e Rafael. Bom, eu acho que a gente tem que reconhecer os limites de uma estrutura como o comitê gestor do Rio. Eu acho que a gente, eu acho que as pequenas ações que constroem muito, nesse caso, o que eu vejo importante, por mais que a gente não tenha tido até então oportunidade de intervir diretamente em questões mais sérias, mas o fato das pessoas se encontrarem e nesse encontro não diretamente, mas indiretamente debaterem, isso tem sido bastante importante. Vamos supor, tem questões cruciais na cidade do Rio que, por mais que ainda não tenha tido no comitê um espaço para debatê-las, as pessoas que são gestores que lidam com as questões, elas acabam se encontrando. e eu acho que eu penso que hoje manter esse grupo unido é que tem sido realmente uma experiência positiva. Por quê? Porque, como a gente demonstrou que a como área de amortecimento da cidade já existe norma, já existe legislação, já existe, não é o comitê que vai propor? Como assim, no Jardim Botânico você tem ações de educação, você tem ações de preservação, você tem diversas ações, eu acho que sim, as áreas realmente mais frágeis, o Exército tem também as ações dele de preservação do forte, essas coisas todas, a área mais frágil eu vejo hoje que seria o próprio Parque do Flamengo mesmo, mas assim, essa estrutura eu acho que é o que mantém a força, é o que alavanca, é o que leva para a frente, porque eu tenho experiência de diversos conselhos diferentes e de diversos lugares que eu já participei e que eu participo também, e eu acho que um dos desafios é manter esses conselhos vivos, e eu acho que a gente só consegue avançar se você mantém vivo e você vai avançando um pouquinho, daqui a pouquinho você vê que o seu pouquinho foi bastante coisa, a nível de sustentabilidade, a pergunta dela, eu acho que a gente trabalha mais incentivando as proposições para os gestores, então na hora de montar o plano propriamente dito, que a gente montou aqueles programas, a gente já induz essa visão da busca da sustentabilidade através das ações que são propostas nos sítios. Eu acho que é mais ou menos a coordenação é mais ou menos isso. Oi. Não, acho que a Isabelle já contemplou, só vou contar um caos que explica bem o que a gente espera desse comitê gestor e o que a gente está esperando desse comitê gestor, que é a possibilidade dessa integração, tanto horizontal quanto vertical, de diferentes gestores. Teve uma das reuniões do comitê técnico ainda, o Carlos Fernando Delfim, que está aqui, a gente pôde comparecer, a gente pôde contar com a participação dele, e ele chega nessa reunião, eu nunca vou esquecer disso, talvez ele não lembre disso, mas eu nunca vou esquecer disso, porque eu achei genial e ficou marcado. E ele chega furioso nessa reunião, porque tinha passado pelo aterro do Flamengo e estavam plantando árvores no aterro do Flamengo em sequência, em linear, como fila indiana, já que a gente já falou hoje aqui de plantio, tantas vezes de plantio errado, e nessa reunião do comitê de gestores estavam presentes gestores da prefeitura, de secretaria de urbanismo, parques de jardim, todos eles, e ninguém sabia o que isso estava acontecendo. E aí chega uma pessoa especialista na área e que aponta o problema, e a partir daí você pode gerar. Ele chega furioso, dizendo, mas como vocês estão fazendo isso? E as próprias pessoas que estavam lá não sabiam o que estava acontecendo. Acho que mostra um pouco a possibilidade de a gente criar um fórum nos quais os problemas possam ser apontados, nos quais os diferentes gestores e os diferentes conhecimentos possam ser compartilhados para a gestão dessa cidade. É um pouco isso o que a gente está esperando de coisas que se repitam com mais frequência nesse comitê gestor do Rio. Obrigada. Geraldo? Bom, eu fico pensando, eu sempre penso do ponto de vista da minha experiência. Eu acho que gerir depende fundamentalmente de ter delegação de poder, depende de trabalho focado, depende de integração de quem efetivamente tem as responsabilidades, seja, no meu caso, de segurança, de manejo, e um conhecimento profundo dos instrumentos de gestão que nós temos, ou seja, contratos. Como que eu posso gerí-los, quem gere, quem fiscaliza, desde a licitação até a ponta, que a gente sabe onde acontecem os desvios efetivamente. Então, isso é fundamental conhecer. E conseguir montar uma equipe consistente, que nós realmente deleguemos, e o que nem sempre é possível dentro do governo do setor público. A gente tem sempre que tem interferências políticas, pessoas que não tomam a responsabilidade que deveriam. Então, acho que conseguir gerir essas questões todas para atender da melhor maneira a população, eu acho que isso é um trabalho que não é só uma receita, depende de um trabalho ativo, de buscar, de conhecer, de buscar essas questões no dia a dia e no cotidiano. Quanto às questões de sustentabilidade, eu acho que é fundamental a gente estar fazendo pontes com a universidade, com a iniciativa privada, mas um dos fatores que limita, pelo menos o que eu sinto muito, são impeditivos, por exemplo, como lei de licitações, são possibilidades de a gente estar trabalhando alternativas e ousadias que o setor público não nos permite, enfim, estar sempre buscando instrumentos e meios para vencer essas limitações, propondo novas alternativas para que a gente possa chegar a um trabalho que nos leve a uma sustentabilidade. hoje e para o futuro próximo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer aos quatro palestrantes pelos desafios, pelos esforços e, principalmente, pelo sucesso da ação de vocês. Agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho de dez minutos e aí a gente retorna para a nossa última palestra do dia. Obrigada. E aí Obrigado.